Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todos bem. Hoje o vídeo é de misturinha usando o esmalte terapia da coleção Manicores da Risqué, tá bom? São três inspirações usando esse esmalte e eu espero muito que vocês gostem. Então vamos começar aqui com o Dio Amadureço, que é da própria coleção Manicores, tá bom? Que é esse verde lima, que eu acho lindo esse tom de verde. Eu passei duas camadas dele, muita gente gostou também desse esmalte e ele é muito bonito, gente, bem a cara da estação agora. Aí eu venho com uma camadinha do esmalte terapia, ele é muito transparente, quem viu a resenha viu que, gente, ele é o mais transparente da coleção, tá? Então ele vai ser perfeito para usar como misturinha mesmo, porque ele sozinho não cola, pelo menos comigo não gostei não. E assim ele ficou, gente. Gostei? Não muito, tá? Não gostei muito da combinação, eu achei que ficou um pouco manchado até, então esse esmalte vai depender do esmalte que você for usar de fundo. Mas ele traz assim o efeito, fica legal até o efeito dos brilhinhos roxinhos, né? Mas aí não sei, não foi do meu agrado. Agora a próxima combinação eu usei o Geração CTRLZ, sei lá o que que é isso, tá? Arrisquei que é esse tom de cinza, gente. Eu usei duas camadas dele, eu achei que com cinza rolou mais, sabe? Com cinza ficou bem mais bonitinho a combinação. Aí eu vim com uma camadinha dele, também mostrando para vocês, e ele ficou com um efeito mais bonito. Lembrando vocês que essa semana tem muito vídeo aí de misturinha com a coleção manicores da Risqué, tá bom? Se você não viu os vídeos anteriores, corre para ver, vai ter vídeo mais vídeos ainda. Essa coleção está com muitas combinações. Então ele ficou assim, olha que coisa mais bonitinha, ficou, gente? Eu gostei. Esse cinza com o azul ficou bem legal, porque tem esse reflexo mais roxinho, rosado, né? Então ficou bem bonitinho. E agora a próxima combinação é com o azul que vocês me pediram, então eu usei esse aqui, que é o Até a Última Tortilha da coleção Doritos, que é esse azul royal perfeito, azul assim, bem vibrante. Passei duas camadas dele. Antes que vocês me perguntem, esse azul não é aquele azul ruim de você remover, que fica tudo manchado a unha? Não, gente. Ele remove super bem, não fica manchado, tá? A pigmentação dele não mancha sua unha. E aí eu venho com uma camadinha do esmalte terapia. Não deu tanto efeito, o efeito você vê mais quando bate a luz mesmo. Olha aí para vocês verem, olha. Com a luz aí que eu gravo, nem dá para vocês verem o efeito, né? Fica muito sutil, não é tão brilhante comparado com os metálicos da coleção, tá? Esse aqui no vidrinho ele já diz que é um esmalte cintilante, tá bom? Então ele não tem tanto efeito brilhante. Você vê os brilhinhos assim quando bate a luz, então aí eu liguei o flash do celular ou do sol, né? Daí você vê os brilhinhos. Mas eu gostei, gente. Ficou sutil, deu uma cor assim de um azul mais bonito ainda. Esse foi o meu preferido da combinação aí que eu fiz para vocês. E agora me conta qual dessas misturinhas vocês gostaram, tá bom? Um grande beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!